Então, galera, a MIUI 14, juntamente com o Android 13, trouxe alguns recursos bem interessantes, só que, infelizmente, como já acontece aí todo ano, a Xiaomi limitou alguns recursos somente para a versão chinesa da MIUI. Ou seja, existem recursos aqui que só estão disponíveis na MIUI 14 chinesa. E um dos recursos que eu mais gostei aqui, galera, da MIUI 14 com base no Android 13, é justamente a possibilidade de você transformar uma janela flutuante em uma janela em bolha. Como vocês estão vendo, tem o WhatsApp aqui, minimizado como bolha. E como que funciona isso aqui, galera? Eu vou fechar aqui rapidinho para vocês verem. Vou fechar aqui. E aqui, fechei a janela flutuante. Digamos que eu quero abrir aqui o WhatsApp, eu vou colocar ele como janela flutuante. E aqui eu posso pegar e colocar ele como uma janela minimizada, que a gente chama de conversas em bolhas. Só que, agregado a esse recurso, galera, existe um outro recurso que traz a possibilidade de a gente responder a uma mensagem que chega aqui, quando um aplicativo mensageiro está minimizado como janela ou uma conversa em bolha, como vocês queiram chamar aí. E a gente consegue responder a essa mensagem através de uma janela flutuante. Eu vou mostrar aqui para vocês como que funciona. E esse é um recurso que só está presente aí na versão chinesa da MIUI. Vou mandar uma mensagem. A mensagem chega aqui com o pop-up e quando você toca, abre a janela flutuante, que na verdade era para abrir já aqui na conversa. Só que na versão chinesa, ele funciona parcialmente porque lá eles não utilizam o WhatsApp. Então, existem alguns aplicativos mensageiros que não estão disponíveis aqui nas configurações da MIUI China. Para ativar esse recurso, a gente vem aqui em configurações adicionais. Vamos até janelas flutuantes. E aqui nós temos a opção de conversas em bolhas. Aqui a gente ativa a opção e aqui nós temos os aplicativos que nós podemos ativar, né? Essa possibilidade de você responder através de uma janela flutuante quando o aplicativo está minimizado aqui. Galera, aqui eu já estou utilizando o aplicativo modificado de segurança, tá? E por isso que na versão chinesa está aparecendo aqui todos esses aplicativos. Mas por padrão, não aparece. Aparece só o WeChat, o aplicativo de mensagens, porque eles implementaram aqui somente aplicativos que eles utilizam lá na China, né? Então, aqui eu já fiz o procedimento que eu vou mostrar para vocês no vídeo e a gente vai conseguir habilitar aí, tanto na Poco Lauscha como na Mi Lauscha, tá? Requisitos aqui para o vídeo. Ter root, obviamente, já está aí no título do vídeo. E o segundo requisito, ter a verificação de assinatura dos aplicativos da MIUI desabilitada. Eu já fiz um vídeo mostrando como desabilitar aí a verificação de assinatura na MIUI 14 com base no Android 13. Esse vídeo vai estar linkado. Eu não vou mostrar aqui novamente esse procedimento para não gastar munição à toa, já que existe um vídeo aqui no canal, tá? Aqui, tá? Acessa o link da descrição caso você não tenha a verificação de assinatura de aplicativos da MIUI desabilitada, tá? Aqui, eu vou pegar o Poco F4, que utiliza Poco Lauscha aí. Está na MIUI global. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos entrar aqui nas configurações. Aqui, ó. MIUI 14 global, Poco F4. E aqui, nós não temos esse recurso nativamente. Deixa eu só entrar aqui em janelas flutuantes. E aqui, nós temos somente a opção de barra lateral. Não temos a opção de conversas em bolhas. Como o meu dispositivo aqui já está roteado, já está com a verificação de assinatura dos aplicativos da MIUI desabilitada, a única coisa que eu vou precisar fazer é instalar o novo aplicativo de segurança, tá? Vou instalar aqui e vocês vão ver que já teremos essa possibilidade aqui, tá, galera? Está terminando a instalação. Pronto. Só clicar em concluído. E aqui, ó. Prestem bem atenção. Vamos entrar lá nas configurações, certo? Vamos até configurações adicionais. Vamos aqui em janelas flutuantes. E aqui está o recurso bolhas de notificação, gerenciar conversas. E aqui você vai ativar os aplicativos que você quer utilizar, né, que tem suporte. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Vou mandar uma mensagem bem rapidinho. E aqui, ó. Na verdade, eu preciso aí colocar o aplicativo primeiro como janela flutuante. Então, vamos lá. Vou colocar ele aqui como janela flutuante. E depois eu vou colocar aqui, ó, como bolha. Aqui, galera, essa partezinha que está aparecendo aqui, ó, aplicativo de notas, tá? Deixa eu só reconfigurar ele rapidinho aqui para tirar isso daqui da tela que está me dando agonia. Notações rápidas. Vamos lá. Vou agregar ele aqui. Pronto. Já tirei aquele iconezinho de lá. E aqui agora eu vou mandar uma mensagem para vocês verem, né? E vamos aguardar aqui. Chegou. Quando eu clico aqui, ó, ele já abre na conversa. Na versão global funciona melhor do que na versão chinesa, porque ele já está abrindo direto na conversa. Vou colocar aqui novamente, ó, né? E na versão chinesa, galera, por não ter o WhatsApp por padrão, ele acaba abrindo o WhatsApp em si e aí você entra na conversa. Mas funciona perfeitamente aqui, ó, na versão global. Se você quiser habilitar também na versão chinesa, não tem problema, tá? O Game Turbo também vai funcionar perfeitamente, apesar de você ter instalado aí uma versão modificada aqui do aplicativo de segurança. Eu vou mostrar aqui para vocês bem rapidinho, tá? Que não tem problema. Vamos lá, começar. E olha só, funcionando perfeitamente aqui, ó, tá vendo? Sem nenhum problema. Tudo 100% funcional, tá, galera? No mais é isso. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima. Até a próxima.